Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de metrologia, hoje falando sobre grandezas. E aqui o objetivo é exatamente relacionar as grandezas aqui indicadas com seus respectivos exemplos. E aí a gente vai estar falando sobre esses exemplos. Bom, primeiro vídeo, vamos falar aqui sobre o primeiro comprimento. Então, observando os elementos que estão aqui no lado direito, a referência para o comprimento é exatamente essa daqui. Ou seja, 5 centésimos de milímetro. Então, esse aqui é o que vai fazer referência aqui ao comprimento. No caso, quando a gente fala de 5 centésimos de milímetro, a referência aqui da unidade milímetro faz base exatamente no sistema métrico. Ou seja, levando em consideração aí uma subdivisão do metro. Então, o milímetro, ele nada mais é do que a milésima parte do metro. Então, nesse caso aqui, a indicação é essa aqui de 5 centésimos de milímetro. Então, essa aplicação de unidade é tão comum na área industrial devido aí a sua relação, principalmente de precisão e instrumentos ligados ao mesmo, como micrômetro, paquímetro. Enfim, então, referente a comprimento, fica aqui a primeira referência que no caso seria 5 centésimos de milímetro. Então, é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, curta, compartilhe, participe da nossa aba comunidade, teste seus conhecimentos. Vídeos novos às 10 horas da manhã, às 14 e às 20 horas. Então, é isso. Valeu.